Para quem é indicada a terapia de substituição mitocondrial? A terapia de substituição mitocondrial é usada em casos em que as mães possuem genes que causam doenças mitocondriais. Essa técnica permite prevenir distúrbios genéticos incuráveis em crianças quando suas mães são portadoras dessas doenças. Na fase embrionária, as mitocondrias desempenham um papel fundamental no fornecimento de energia às células, que eventualmente formarão os órgãos do bebê. Portanto, se houver defeitos irremediáveis nelas, isso pode afetar o desenvolvimento do cérebro, coração, fígado e levar à morte prematura. Além disso, a terapia de substituição mitocondrial tem mostrado resultados em casos de infertilidade relacionada à idade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti